Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Então no vídeo de hoje eu vim aqui trazer umas mini comprinhas de mercado. Eu vou começar aqui mostrando pra vocês, é bem rápido o vídeo, tá? Comprei esses três pacotes de absorvente pra mim, eu e minha mãe fomos fazer compras hoje, né? A gente foi pegar só o que tava faltando em casa e cada pacote desse com oito unidades custou seis reais. É, aí a gente pegou dois, quatro, seis detergente P, dois de coco, dois desse aqui do amarelinho, um neutro, tá? E foi um e cinquenta cada. Aí passando aqui pra trás, aí gente, passando aqui pra trás, eu peguei essa pastinha aqui, ó, da turma da Mônica, tá? Pro Luiz, que ela é sem flu, e foi dois reais da Boni Baby. Era pra mim ter trago mais, mas eu achei que o dinheiro não ia dar, então só trouxe uma. Tava dois reais cada, mas depois eu vou voltar lá e vou trazer umas oito pastinha dessa. Que a Mônica Conta é bem gostosinha. Aí, minha mãe trouxe três pacotes desse bolo aqui, festa, né, da Apt, um de coco e um de chocolate e saiu a um e cinquenta cada. E trouxe esse pacotinho de só coco, foi três reais, pra gente poder tá fazendo bolo, né, só esquecemos do Nescau. É, aí, passando pra cá, ela trouxe esse azeite da Andorim, foi dezenove reais. Essa mostarda da Quero foi quatro reais. E esse molho rosê aqui da marca do mercado, né, que é o Public, que a gente foi, custou três reais. Aí, passando pra cá, pro Luiz a gente pegou essa lata de mucilão aqui, que dá pro mês todo. E foi oito reais de multisseriais. E pegamos três olhos, quatro olhos, cada um custou cinco reais, tá? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.